Opa, aqui é o Carlos e hoje eu tenho um tema diferente. A gente passou há pouco tempo por uma paralisação dos caminhoneiros. Nada circulava, carga não saía, carga não entrava e muita gente tem um problema que se ainda não estourou, vai estourar. Demurge de container, container parado no porto, seja cheio ou seja vazio, que não conseguiu ser entregue no terminal. E aí, o importador vai ser penalizado? O que ele pode fazer para evitar esse custo? Pois bem, o professor Oswaldo Agripino, numa entrevista que me deu, falou sobre esse assunto. Ele tem algo muito relevante para quem passou por isso. Você quer ver? Fica comigo nesse vídeo até o fim que você vai ver a opinião dele. Professor, a gente acabou de sair de um problema, talvez um dos maiores problemas que o Brasil tenha passado na logística, que foi o enfrentamento da categoria dos transportadores em relação a uma série de coisas. E a pauta sempre foi muito justa, talvez se discute ali os meios, mas a pauta era justa. Mas tem uma coisa implícita aí que a conta não chegou, mas vai chegar. Todas essas cargas estão paradas nos terminais. Não saíram aquelas desembaraçadas e aquelas que ainda não precisavam ser desembaraçadas. Com isso, gerou armazenagem adicional muito além da conta e principalmente demurge. Eu, por exemplo, tenho dois clientes que as cargas estão desovadas, mas os containers não foram entregues, porque não tinha como entregar. Qual a opinião que o senhor dá? O que pode acontecer para que esses exportadores, ou no caso os importadores, não sejam prejudicados em relação a demurge? O que a legislação tem para dizer para os importadores para fazer numa situação como essa? Porque é uma externalidade, né? Com certeza. Essa tua pergunta é muito importante, porque, como eu disse antes, a armazenagem portuária, retenção de carga indevidamente e a demurge são problemas recorrentes. Primeira coisa, o armador ou o terminal, eles não podem reter a carga se não houver o pagamento da demurge. O terminal, o portuário ou o armador só pode reter a carga para pagamento de frete e avaria grossa. Então, aí já teria uma medida, né, para o importador tomar uma medida judicial para que houvesse a liberação da carga. Segundo, se a resolução nova, a resolução que nós trabalhamos aí, para que ela fosse editada, que trata dos direitos e deveres dos usuários, ela tem um dispositivo que fala que a contagem do prazo de free time do container será suspensa em decorrência de caso fortuito ou de força maior se não houvesse responsabilizado por ele expressamente. E parece que a hipótese de greve é de caso fortuito e força maior, embora grande parte da doutrina e da jurisprudência se não entendam. Mas eu entendo que, se a sobrestadia tiver iniciado, se já tiver sido iniciada, aliás, o free time tiver iniciado, o início da greve suspende. O que significa suspensão? Significa que ela tem que parar ali e, quando terminar a greve, voltar a contar. A outra questão é que, em relação à sobrestadia, a contagem da sobrestadia, que já tiver sido iniciada, não se suspende na intercorrência de caso fortuito ou força maior. Significa, se quando iniciou a greve já estava em demurge, essa demurge não vai ser suspensa. Mas se esse valor for imódico, mesmo com termo ou sem termo, esse valor, se for imódico ou abusivo, esse valor pode ser discutido em juízo. Então, a minha orientação, que eu tenho dado aqui, é que se o importador, o exportador, entender que o valor que está sendo cobrado é um valor que não é razoável, isso cada um vai saber, porque a questão da justiça, cada um... Eu oriento que procure um despachante adorneiro, ou um advogado especializado, para analisar isso. E cada caso tem uma particularidade diferente. O que eu teria a dizer é o seguinte, que são dois requisitos importantes do serviço adequado, a previsibilidade e a modicidade. O que vai ser módico vai depender do caso concreto. E aí tem diversas variáveis que podem ser analisadas, analisadas, no ponto de vista de uma negociação extrajudicial, ou se o caso for judicializado, o que não é o ideal, mas pode ser também uma opção, já que eu entendo que no ordenamento jurídico, há bons fundamentos jurídicos, para que haja um equilíbrio nas contas, um equilíbrio nesses pagamentos. O armador, principalmente o agente intermediário e o terminal, eles cobram aquilo, se não tiver reação, eles vão cobrando. Por exemplo, o outro problema que você não mencionou aí é a tal da tarifa de scanner, que, no meu entender, os terminais públicos e privados estão cobrando isso sem nenhuma base legal. Há vários anos. Há vários anos. Em Salvador, por exemplo, houve uma fiscalização da ANTAC, que a ANTAC foi omissa no que se refere a isso, porque houve uma norma da Receita Federal dizendo que deveria haver o escaneamento e que não poderia ser com custo para a Receita. Olha, se o poder público está determinando que tem que ser feito um determinado procedimento, isso não pode ser cobrado por empresa privada, seja arrendatário, um terminal arrendado, ou um TUP. E isso está ocorrendo. Os terminais estão pegando carona nessa exigência e estão se enriquecendo ilicitamente, já que o valor, por exemplo, aqui na Portonave, é 832 reais. Na IPM, mil e poucos reais. E um scanner desse, quantos mil containers se movimenta por ano? Um scanner desse, custa, na média, um milhão e meio de dólares. Então, esse é um problema que eu entendo que está flagrantemente legal. O TCU entende que é ilegal. A própria Receita Federal disse que ela não autorizou essa cobrança pelos terminais. A ANTAC tem documento, tem nota técnica da ANTAC que entende que isso precisa ser regulado, mas a cobrança está aí. Então, esse é um outro problema que, além da demurra, além da armazenagem, ocorre no dia a dia e pouca gente procura fazer valer o seu direito. Muito bem. Você viu aí a opinião do professor Oswaldo Agrippino e eu tenho certeza que, a partir de agora, você já pode colocar o que ele disse em prática. Vamos lá. Não deixe que te cobre o endemurge. Brigue. Por quê? Porque tem uma norma, e ele disse qual é, que fala exatamente quais são os seus direitos em situações, assim, em situações atípicas. Ok? Mas, antes de finalizar esse vídeo, eu queria te fazer dois pedidos. O primeiro é que, aqui na lateral, você vai encontrar um ícone para se inscrever no meu canal. Clique e inscreva, que a cada novo conteúdo, a gente vai te notificar. E se esse material fez diferença para você, deixe seu like, compartilhe, e também interaja comigo. Escreva aqui embaixo o que está acontecendo com você, qual é a sua opinião, que a gente quer ouvir e a gente quer conversar. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau.